Como é que é pessoal, daqui é o Exhibit dos Mental Productions e estou aqui de novo com Andy Diaz. Vamos jogar, desta vez, um Team Deadmatch no Uncharted 2 no mapa Santuário. Team Deadmatch no Uncharted 2 chama-se COMBATO MORTAL! O que curiosamente traduzia assim que havia MORTAL COMBAT. Olha lá, ali no lado... Acho que há um inimigo que tem a skin do Cole McGrath. Do Infamous. Tenho de descobrir. Enemies! Onde você está, b****? Está ali um, mas não é aquele. Ah, b****, escapou-me. Ha, matamos um gajo ao mesmo tempo. Que romântico. Há uma música qualquer que tenha esse nome. Como é que é? Ah, Bromance. Derp. Ai, caraças. A migrar a anfitrião. Olha que giro. Não sabia que... Uncharted tinha essa cena. De mudar o anfitrião. Sim, porque Uncharted chama o nome pelas coisas, não é que há? De mudar o anfitrião. F*** isso. Tchau, tchau, tchau. 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 Viste que não está aqui nada Olha, follow me, que vou te mostrar um sítio bom para nós estarmos Mas antes, deixa-me só apanhar uma arma igual a tua Isto é uma capa, capa, capa Mas podes me ver seguindo que deve estar aqui uma em cima Não, não, não Ok, um sítio bom para tutares Ok, não, vai da capa, que se lixe É aqui em cima Não, 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 aqui em cima É só... Ai, caraças, exato, aí em cima, olha, está um gajo ali em cima do outro lado Naquela torre alta lá, está ali em cima com uma sniper Boa ideia, vou levar uma sniper O que é que eu agora vou buscar uma sniper? Morrestes? À custa dela, nem por isso Não, tu nem estás vivo Vai fazer uma visita ao chaval Pensa que é sniper E ainda continuar a matar gente E ainda continuar a matar gente Wow, não sabe que estou aqui Onde é que estás? Onde é que estás? Ah, estás aí em baixo Oh, boa Desapareceu Ia dizer que estava ali a minha linda capa dourada e ela sumiu-se Ah, está ali em cima Ah, está ali em cima Ah, está ali em cima Ah, ele fugiu Ah, ele fugiu Hmm... Enemis... Ah, está ali em cima Ah, está ali em cima Ah, está ali em cima Hum... Ah, está ali em cima Hum... Boa Boom, headshot b**** Ah ok, já chega Sniper Preciso de uma capa Ok, vamos lá embora A caça dos enemis Agora a sério, onde é que eles estão? Eu não... Estava aqui focado no... No meio do mapa e não vi ninguém Também não estão aqui nos subterrâneos Mas são 5 de outra equipa Ok, vamos lá O que? Ok Ok Está bem Ei ouve, estamos a levar uma ganda à baba O que? Ok, não vou comentar o facto de este cara matar duas vezes seguidas E eu ter feito spawns Eu não vou comentar Vamos mexer com adultos em relação ao assunto e não vamos comentar Olha a granada! O que? O que? O que? O que? Eu estava a profanar É assim não é Profanar o teu corpo É isso a vida real? Eu sabia que era o Cole McGrath Meu, está aí o Cole McGrath Vamos apanhar o Cole McGrath O monstro de Empire City O que? Cole, veio-me o Minecraft à cabeça O que é o Cole McGrath? Não há as piadas de jogar Uncharted mas a única coisa que eu não falo é Uncharted Eu já falei do Colmograph? Já falei do... já estou a falar de Minecraft. Oh brain, você é tão maluco. Tu, sabes onde é que está o Colmograph? Diz-me. Eu devo falar com ele. Ah, você está aí. E eu quero a tua arma. Oh crap, crap, crapes, crapes. Bananas, batatas. Isto é daqueles jogos que se precisa de balas nas armas para matar os inimigos, pá. Coisa mais estranha. Tata, 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 tata. Onde é que tu pensas que vais? O que é que tu pensas? O que é que tu pensas? O que é que tu pensas? Aqui em cima é que está bem. Estão a mandar a equipa toda atrás de mim para me matar. E aí, conseguiram. Estou a pior. Estou a pior. Meu, agora a sério, eu quero ver a cena do Colmograph. Quando morrer vou tentar pôr-me na câmara dele. Pelo que eu consegui ver. No... No bocadinho que vi. Que... Que... Pronto, tive. Possibilidade de ver. O gajo tem tipo... Pronto, não sei se és gajo do Infamous. Tem tipo... Correntes elétricas. Não é bem corrente elétrica. É mais corrente elétrica. A correr pelos braços. Mas... Eu não encontro essa cana. Mas... Eu não encontro essa cana. Mas não dou com ele, não sei porquê. Ah, está ali, está ali, está ali, está ali! Eu vejo você! Porquê que ninguém me deixa ver o Colmograph? O Colmograph? O game... Eu te amo! Olha... Ops! Fiquei sem querer. Completamente assim, à tosca. Não sei... O que é que se passou... Isto dá para ver as câmaras da equipa. Porra... Pelo menos o score não foi para os inimigos. Pelo menos acho que não. Ah, está ali o Colmograph! Matei o monstro da Empire City! Uh, fixe! Ah, não valeu a pena o meu trabalho. De andar à casa dele. Não é assim tão fixe. Ora, tenho aqui dois... Teammates mortos. Isto não deve ser... Não quero ser a última kill! Isto é a última vergonha! Ah, foi a última kill! F***! 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 Bem, mas hoje recebi um monte de medalhas. Que já não é mau! Já não é mau! Já não é mau! É a Azul mais fraco! Por acaso não reparei... Onde é que estava? Estava a ver as medalhas que ganhei. Resultados. Não, é Azul mais fraco! O mais fraco era o... KENTION69. Hahahaha! Senta e nove! Hahahaha! Hahahaha! Porque é uma posição sexual! Hahahaha! Bem... Hã... Dentro do possível, espero que tenham gostado. Sigam os links que vão estar aí por baixo na descrição para irem ao nosso Facebook, ao nosso Twitter e juntarem-se ao nosso Team Group para jogarem connosco como PC. Espero que tenham gostado, que se gostaram deixem um like. E até ao próximo episódio pessoal, fiquem bem.